Boas pessoal, tudo bem? Fala Proto e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo que eu não podia deixar de fazer Exatamente, isto é um vídeo de resposta, é o primeiro e último aqui no canal Eu senti-me na obrigação de estar a fazer este vídeo Porque eu sou português e não gostei sinceramente do vídeo de um youtuber Que fez um vídeo falar mal da comunidade portuguesa Mas é assim, antes de criticar, seja o que for Eu sou um bocado suspeito, exatamente sou um bocado suspeito Porque eu também já fiz o mesmo e pude fazer o mesmo Eu aprendi com meus erros Eu sei que não sou um bom youtuber, já sei que fez muita merda Eu sei que sou um mau exemplo, sei que digo muitas vezes nerd Mas é assim, por ter visto o meu exemplo E de outros youtubers que também já fizeram vídeos Às vezes como estão chateados e tal Não devias ter feito este vídeo, sinceramente não devias ter feito este vídeo E após não lidas bem também com a situação Estás a pagar comentários, apagaste o meu comentário Apagaste o meu comentário Também já fiz o mesmo Por isso é que eu estou a dizer Devias ter não seguido meus exemplos Apagado os comentários O pessoal não gosta, sinceramente não gosta E eu reconheço isso que o pessoal não gosta Não gosta porque quando eu fiz aquele vídeo Estou fedido com esta merda Apaguei muitos comentários Estas merdas do pessoal não gosta, sinceramente não gosta Eu também não gostei, agora senti um bocadinho na pele O pessoal sentiu na pele quando eu fiz aquele vídeo E estou a fazer um vídeo a falar sobre, no geral, da comunidade portuguesa Seja vloggers, vloggers, gamers, ainda por cima, takas, youtubers de renome portugueses Sinceramente é eles que dão a imagem ao nosso Portugal Sinceramente amigos, desculpa lá Mas tu não tens a opinião nenhuma para falar sobre isso Porque tu tens 440 vídeos ou 442 vídeos Sinceramente E tens 300 aulas inscritas Não tens a opinião nenhuma amigo, desculpa lá Mas tu não tens a opinião nenhuma Porque uma pessoa com 400 e tal vídeos Sinceramente é o quê? Não percebo mesmo, sinceramente não percebo amigo Não percebo, aí é uma coisa mal Tens mais vídeos do que inscritos Isso quer dizer uma coisa Qualidade, amigo, desculpa lá Mas não tens a tu Não tens a tu e não te admito Estes a falar mal da comunidade portuguesa em geral Na comunidade portuguesa em geral Há muitos bons youtubers, verdade? Seja dita Há os bons e mal Mas isso é em todo lado Isso é em nossa sociedade Isso é o nosso dia a dia Como eu falei pessoal Eu sou um bocadinho suspeito a falar sobre isso Aprendi com meus erros Mas é assim Agora estou a falar do fundo do coração mesmo Porque esse youtuber falou no geral De todos os portugueses que fazem vídeos para o YouTube São uma ganda merda São uma ganda merda mesmo E eu sinceramente Já fiz muita merda Mas este vídeo Passa aos limites todos Os vídeos que eu já fiz sobre isso Sinceramente Passa aos limites todos Todos, 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 todos Que há aqui no YouTube Desculpa lá amigo Devias ir a definições e fechar canal Porque não tens conteúdo nenhum Não tens opinião nenhuma a falar Seja quem for Da comunidade portuguesa Porque tu simplesmente Então vou estar a entrar em detalhes Assim, palavrões e tal Porque isso é o que querem Mas eu não vou entrar nesse filme Mas desculpa lá amigo O teu conteúdo é zero O teu comentário é zero E não tens opinião nenhuma Estás a falar sobre A comunidade portuguesa Ser uma ganda merda Aos meus inscritos O vídeo vai ficar na descrição É assim Como eu falei antes Eu também já fiz merda E reconheci isso Eu não devia ter feito isso Não devia ter feito este vídeo Porque É um vídeo muito forte Muito forte mesmo É mais forte daqueles que eu já fiz Em verdade seja dito É muito mais forte daqueles que eu já fiz Depois ainda tem youtubers Ir a defendê-lo Exatamente A defendê-lo Quer dizer Youtubers portugueses a defender Aquele rapaz No qual que ele está A achar uma merda Ele é a mesma coisa Estão a mandar a merda à cara Ainda por cima vão defendê-lo Não percebo Não percebo Sinceramente não percebo Esta cena Por isso O vídeo vai ficar na descrição Está ao vosso critério De vocês irem lá Eu sinceramente Estou um pouco berrifando Para esse rapaz Como eu disse Este foi o primeiro e último vídeo Que eu faço no género De resposta A esse rapaz Como eu disse O vídeo dele vai ficar na descrição Eu não gostei dele Estar a falar No geral A dizer que a comunidade Portuguesa É uma ganda merda Sinceramente A única merda de rapaz Aqui Foste tu A fazer esse vídeo Um grande abraço Aqui para o Tói E fui Um grande abraço